Na medida em que as pessoas estão envelhecendo, fibrilação atrial é uma doença que aumenta com a idade. Então, cada vez mais tem fibrilação atrial. Demência é uma coisa que aumenta com a idade. Cada vez mais tem pessoas com demência. Quer dizer, quem morre com 40 anos não tem demência. Mas quem morre com 80, 90, tem demência. Começou a se ver que existe uma associação dessa arritmia, fibrilação atrial, com demência. A partir daí, começou a se discutir até que ponto uma coisa leva a outra ou as duas simplesmente acontecem porque as pessoas estão ficando mais velhas, as pessoas são hipertensas, que é um fator de risco para os dois. As pessoas são diabéticas, muitos são tabagistas. Então, essa era a discussão. Mas o fato é que o que está se vendo é que a fibrilação atrial é causa de demência. Fibrilação atrial é uma arritmia que gera pequenos coágulos, faz pequenas embolias. E essas pequenas embolias podem gerar demência. Fora isso, a fibrilação atrial gera um ritmo cardíaco um pouco irregular. E esse ritmo um pouco irregular faz com que tenha picos e descensos da pressão arterial, da perfusão no cérebro. Isso também gera, de alguma forma, demência. Então, o que está se vendo é que a fibrilação atrial pode, sim, ser uma causa de demência. Então, hoje, nós estamos cada vez mais insistindo que a fibrilação atrial deve ser tratada, entre outras coisas, porque pode futuramente gerar algum quadro de demência. A partir daí, nós temos os tratamentos. Quer dizer, o anticoagulante diminui a demência. Isso já está comprovado em trabalhos também. Formas que mantêm o ritmo sinusal, o ritmo normal, seja com fármaco, seja com abulação, também diminuem quadros de demência em longo prazo. Então, o grande resumo hoje é que, sim, fibrilação atrial e demência estão associados. Sim, fibrilação atrial parece ser causa de demência. Mas, pelo menos, quando a gente trata fibrilação atrial, isso parece reduzir também o quadro de demência em longo prazo.